Domingo, domingo é triste, é quase segunda, é preguiça, é restaurante cheio, é rua deserta, é tédio. Mas também é dia de campeonato italiano ao vivo no Fox Sports. Não perca, neste domingo, Pescara e Parma, 9h30 da manhã. Nápoles e Torino ao meio-dia e Catânia e Lázio, 4h. Quem disse que domingo não presta? Campeonato italiano ao vivo, exclusivo e domingo no Fox Sports. Amém.